Fala rapaziada, começando mais um vídeo do canal, esse vídeo aqui é um vídeo especial A gente vai fazer esse vídeo galera, entregando aí comida, cobertor para moradores de rua A gente fez meio que um campeonato de pipa, juntando todo mundo aqui, a galera que a gente conhece A gente fez esse campeonato próprio para poder recolher, arrecadar dinheiro, roupa Para poder estar fazendo esse vídeo e entregando aí algumas coisas para moradores de rua Então de início eu peço o like de vocês aí que é muito importante E galera, lembrando que esse aqui é um canal de pipa, só tem pipa aqui nesse canal Então se você gosta, se inscreve aí no canal também Agradecer a rapaziada que participou do campeonato A todo mundo que ajudou, tem gente que levou até mais roupa para poder doar também Para a gente poder fazer esse vídeo A gente recebeu uma boa quantidade de roupa É, recebemos dinheiro também, como a gente colocou a inscrição do campeonato, 10 reais Todo mundo pagou o campeonato, então a gente pegou esse dinheiro, também compramos várias coisas aí para poder fazer comida Entregar para esses moradores de rua A gente pegou, saiu numa noite aí, fomos entregar Graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu entregar tudo A gente gravou, pô, vocês vão ver que o vídeo ficou muito bacana Tem gente que interagiu com a gente lá, conversou em relação a pipa também Rapaziada, deixa o like aí no vídeo, acompanha até o final E o mais importante, compartilha esse vídeo aqui Que ele merece ser muito, muito compartilhado, beleza? Então é isso aí rapaziada, confira o vídeo aí Espero que vocês gostem e vamos lá! Obrigado, tá? 60 banhos E não pode ficar, pode ficar, pode tirar aqui a pipa? Pode! Bota mais cem aqui, dá 800 se mais do menos né. Obrigado. Obrigado a você. Aqui ficou caro não, mano. 23,47. Dá pra tu. Pra mim são 150, quanto é o bolo? Dá pra tu. 4 tá bom. É. Tem 4 aí. Calma aí, linguiça. Aqui, cara. É, pode ser dessa aqui também, ó. Pega aí. Duas. Vai, vai alimentar, isso aí vai alimentar. Tá na doida. Vambora, acabou. Acabou, hein. Sempre, sempre tem alguma coisa de pipa no carro. Então galera, a gente terminou de comprar tudo aqui que tava precisando né, pra poder fazer. É, a gente tá indo pra casa, a gente vai ter que comprar também, é, as coisas de marmita pra poder colocar. Galera, os copos descartáveis. São exatamente agora uma e meia, a gente tá indo pra casa pra tentar arrumar tudo antes de escurecer, pra poder sair na rua pra poder entregar. E a gente vai fazer esse progresso aí, cara. Eita. Fazer aquele caldo top. Isso aí. Caldo de ervilha, calabresa. A gente vai fazer pão com presunto. Na linguiça, bacon. Pão, presunto e queijo. E também caldo pra poder entregar. Como vocês viram aí, né. E é isso aí, rapaziada. Mais a noite aí, tá no... Chegando a hora aí, a gente vai sair pra entregar. Vamos entregar tudo que a gente... Comprou, né. Tudo que a gente comprou, a gente vai entregar. Até terminar. Tudo que a gente comprou. Lembrando que isso foi, justamente, feito. Que a gente tá fazendo justamente pelo campeonato que a gente organizou. Isso aí, hein. O dinheiro. Arrecadou o dinheiro da galera todo. Botou premiação no campeonato. Arrecadamos todo o dinheiro da galera. E com esse dinheiro a gente tá fazendo isso. A gente vai também entregar. Lembrando, né. As roupas que a gente conseguiu pegar pro pessoal também. Roupa de frio. Tudo em relação a frio, assim, cara. Casaco, calça. Pra quem não tá sente aí no... No vídeo anterior aí do campeonato. É, vai tá aí no card aí. A gente vai deixar no card aí pra quem quiser assistir também. A gente fez o campeonato. A gente cobrou 10 reais a inscrição. E mais um... Uma roupa de frio. Uma roupa de frio. Justamente pra gente poder fazer isso. Doar pras pessoas necessitadas na rua. Entendeu? Os moradores de rua. A galera que não tem uma condição maneira. Que tá passando o perrengue. Ainda mais nesse tempo. E o dinheiro arrecadado também. A gente vai fazer exatamente isso. Compramos as coisas que tivemos que comprar aqui. Que a gente comprou. Pra gente poder fazer um caldo. Fazer uma parada. E entregar pra eles na rua. Mais tarde vocês vão tá vendo o que a gente vai tá fazendo aí. E é isso aí rapaziada. Deixa o like. Compartilha esse vídeo pra geral. Com menos quantidade. Não tem não. Quantos tem? 50? 50. Agora tem que arrumar um lugar pra botar tudo né. Uma caixa. Pra ele deixar o negócio engelado né. Pra ficar certinho os potinhos. A gente arruma? É. Tem que arrumar. Tem que arrumar. O jeito não vai ter que dar. Tem. O culo ele tá lá. Tá. Tá. Não sei se tem o meu tá aí. Mas o meu também é pequeno. A gente vai fazer caixa assim ó. Vê se eles não vão usar. Porque a caixa tem um botão do lado do outro. Vocês teriam caixa pra arrumar? Caixa vazeio? Não. Ah já dá pra empilhar certinho né. Uma do lado da outra não cai né cara. É verdade. Dá pra botar assim ó. É duas. É. Chavadinha né. Cruzado em cima e embaixo. Aí o cara tirou o homem. Botar na mala. Bota do lado. Vai dar? Foi. Vai dar. Vai ser muito marqueno. Vai ser muito marqueno. Vamo carregando aí tudo já. Aí ó. Arrumamos umas caixas aí pra poder botar as marmitas. Pra levar. Dentro do carro. Vamo que vamo. 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 Fala rapaziada. Tamo terminamos de ferver a linguiça aqui as parada. Agora tá cozinhando aí A ervilha E é esse pique aí que a gente vai Fazer a nossa Boação mesmo do dia de hoje Vamos fazer uma graça aí Alegrado, mas vindas ainda não custa nada Custa nada, né É isso aí, a quantidade de carne que a rapaz vai ser Tupi de carne e linguiça Isso aí, coisa pra caramba, vamos botar junto aí, galera Na sopa aí Vou tirar uma prova, né Pra ver se tá bom, né Tá bom, né Bota mais uma remessinha de caldo Tá bom É, Jean, vamo que vamo Vamo que vamo Que horas são agora Hoje a gente vai primeiro, véi Tamo que ver aí onde a gente vai primeiro São exatamente 11 e 3 11 e 3 da noite aí, rapaziada Em plena sexta-feira Vamo que vamo Vamo ver se tá pra viar Cadê Bota a cara Bota a cara pra frente Dá pra ver nada não Tamo aí É nóis Vamo que vamo fazer essa boa ação aí, né, Jean É que a gente conseguiu, né Pô, mó tempão Tentando fazer isso Vamo que vamo Em prol da pipa aí, ó Fala, irmão Putz, e aí, jovem Fala comigo, meu querido Tá lembrado de nós, né Porra, mentira Que tu fala um negócio desse Tranquilão? Aí, mano Tamo fazendo um bagulho na rua aí, ó Lembrou, né Tranquilão, véi É a correria, véi Tá aí, né, véi Aí, tamo dando uma parada aí pra galera aí, ó Na rua aí, ó Já é? Aí, ó Copinho de suco Aí É nóis Negócio de questão de cobertor essas paradas, tá suavão ou tá precisando dar uma parada aí? Tá tranquiloão o cobertor? Que a gente tá doando o cobertor também, então pode guardar pro restante da galera? Pode guardar? Tá com dois, ó Tá com dois aí, né? Mais três aqui forrados Então tá suavão Então tá tranquilo Valeu, mano, tamo junto Verdade Boa noite aí, bom descanso Tá bom Aproveita aí, chefe Não, tô falando aproveitar o ranguinho, né, pelo menos Não, mas daqui a pouco a vida melhora, pô Tem fase difícil aí, tamo junto Valeu, valeu, chefe Valeu, valeu Boa noite, tchau Boa noite Boa noite, senhora Tudo bem com a senhora? É A gente trouxe aqui um alimento pra senhora? Cheio de lixo Ah, sim, aqui, ó Pra senhora Pra senhora comer, ó Eu achei, eu achei Eu achei ela muito Mas dá pra usar, né? Se chover, dá pra usar, né? Dá Dá, dá Eu acho Tem que dar um jeito Aqui pra senhora também, cobertor, tá? Pra senhora não sentir frio durante a noite aí Aí tá bom, né? Hã? Não sentir frio agora? Agora sim Hã? Agora sim, agora não tá sujo Ah, o chão Eu tenho umas roupas ali também Se a senhora quiser Pega um pão aqui pra ela Eu tenho umas roupas ali É, me sirvi Vou ver ali Vou ver se serve Alguma ali Eu uso qualquer roupa Vou pegar aqui Eu, eu sinto um bom par bem? Você tá vendo que você tá jantando aí? A gente trouxe umas coisinhas também aí, ó. Pão, pão, queijo presunto. Não aceita não? O que? O caldinho de ervilha, o pãozinho, o suqui. Pão, queijo presunto aí, ó. Suqui de morango? Mais um aqui. Não, pô, um só tá bom. Um só tá bom? Aqui o caldinho de ervilha. Show? Tem, tem, tem colher aí, né? Aqui, ó. Aí sim. E o suquinho, o suquinho? Suquinho de morango, aceita? Bom, né? Espero que tenha ajudado aí. Boa noite pro senhor, tá? Boa noite, deixa eu ir. Já você é incrível de bom. Tudo de bom. Um abraço. Boa noite. Fala, chefe. Perdão, desculpa incomodar aí, ó. Vocês aí, mas a gente tá trazendo uma alimentação aí pra galera aí da madruga aí, show? Acorda do show aí, não sei, né? Se os caras tão bem alimentados, se quer comer, se não quer. Deixa guardado aí, né? A gente faz parte do grupo de pipa aí, cara? Vamos deixar umas pipa aí, caso tu goste ou não, tu vê uma criança, tu alegrar o dia de uma criança aí, entendeu? Pra dar pra eles aí. Isso aqui lá embaixo é pipa. Isso daí lá embaixo é pipa? Aqui lá embaixo é raia, aqui fala que é papagaio. Papagaio, né? Muda de lugar pra lugar, muda, gíria, né, velho? É. Lá, lá, solta com a FIFA, solta raia, a gente fala raia no cara. Antigamente você amarrava e solta pipa? Pô, cara, eu parei com 15 anos de idade, né? Parou com 15. Porque eu fui pai com 15 anos, né? Ih, aí veio a correria, né, velho? Dá vida. Tá, mano, vamos deixar o cobertor contigo aí, também, ó. O cobertor. Pô, valeu. Show. Recebemos da doação aí que a gente fez um agrado aí pra galera da pipa aí, show. Aí pega aí, Vitinho, distribui o copo aí pra gente pegar um. Jerepa. Jerepa. Bota aí lá. Lá embaixo lá, solta com a FIFA. Ah? A gente fala que é mocegão. Mocegão? É. Tem um monte de nome, é papagaio, ca FIFA, mocegão. É, tudo. Aí, tá lá, aí nós vamos ver carrapeta. Charuto, pizza, come rápido, carrapeta, vareta reta, isso aí mesmo. É, mas o que era sinistro. Era maneiro. Antigamente era onda, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eu tô trazendo uns agasalhos, cara. Você interessa? Uns agasalhos? Ah, que beleza. Interessa? Então, o senhor também tá com fome? Tô. Tá. Vou trazer pro senhor uma sopinha ali. Café? Uma sopinha, um suquinho e um pão, beleza? Ah, eu tenho que ficar com café e um pão. Hã? Eu tenho que ficar com café e um pão. Ih, mas café não tem, só tem o suco. Só suco, é. De morango. Pode ser. Pode ser. E tem ainda também uma sopinha pro senhor. Eu vou pegar aqui rapidinho, tá? Tá dormindo? Acordei. Não, não. Incomodou? Não. Foi bem acordado ou foi mal acordado? Bem. Bem acordado. Aí, ó. Tem dois pãozinhos com queijo e presunto. Aí, o talherzinho pro senhor comer a... Beleza. O caldo. Vou pegar aqui pro senhor também. Não, tá aí uma equipezinha no carro ali. Ah, então tá bom. Ó, equipe que beleza. Show. Achou umas turmas ali, lá na frente. Hã? Achamos a galerinha lá. Posso tomar uma golinha aqui? Uhum. Vamos brindar então? Vamos brindar? Né? Porque não é sempre que Deus tá... É. Deus tá abençoando sempre, né? Mas não é sempre que a gente tem as coisas, né? É uma luta, né? Aí, vou deixar esse... Uhum. Foi isso aí? Deu um biquinho, mas ó... Não. Pode deixar, tá? Se eu quiser, só pra dar um... Uma brindada mesmo. É a sopa de ervilha. É a sopa de ervilha. Tem bacon, tem bacon e... Calabresa e outra linguiça. Não, né? Leva. Não, pode ficar. Se alguém precisar, se passar, se o senhor não quiser, o senhor pode ajudar outra pessoa aí. Show. Leva. Eu tô só as peças enchendo. Hã? Leva. Não vai querer não? Não. Leva. Pode dar pra outra pessoa então? Pode. É até melhor que ter mais gente na rua, né? Aham. Não, parece que é tipo de vocês mesmo. É isso que é legal. Vou pegar um só, deixar um pro senhor. Não vai querer nenhum dos dois? Não, não, não. Certeza? Absoluta o suco aqui. Tem certo? Com certeza. Eita, poxa vida. Pode deixar o talher então? O senhor pode usar, sei lá, pra outra coisa? Não, pode levar, pode levar. Pode levar também? Pode. Então tá bom, hein? Tô levando, hein, ó. Entendeu? Pode levar, meu filho. Então vou deixar pros outros irmãos aí, tá? Arrumar pra eles. Então fica com Deus aí. Você também, meu irmão. Bom descanso. Bom aproveito, hein? Valeu, meu irmão. Valeu. Então, galera. A gente terminou o vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando a vocês aí, ó. A gente fez isso tudo aí acontecer por causa da pipa, cara. A gente fez esse campeonato. Juntou um monte de gente que queria participar. E, cara, a pipa lá tá passando por um problema muito sério que tá sendo vista como crime, né? O pessoal que solta a pipa tá visto como criminoso. Então isso é uma coisa muito complicada. A gente vê aí, cara, várias situações. Muita gente soltando pipa da rua. Coisa que é preocupante, né? Porque pode ocasionar algum acidente, algo do tipo. Então a gente gostaria, cara, de um lugar próprio pra gente brincar. Pra gente soltar nossa pipa. A gente só quer isso, cara. A gente não é criminoso. A gente não rouba. Não faz nada de errado. Então a gente gostaria de estar tendo aí um lugar próprio pra soltar pipa. E, rapaziada, fortemente lembrar aí que a galera da pipa, tem família, a galera da pipa trabalha com a pipa, trabalha com a produção de linha, trabalha com a produção de tudo relacionado à pipa no mundo geral. Então é o seguinte, a galera está prejudicando outras pessoas porque tem gente que trabalha, que vive justamente por causa da pipa. Não é só o lazer, mas também tem a galera que vende os materiais, né? É, que sobrevive. Tem gente, eu conheço pessoas que tem famílias, que trabalham com pipa há anos, que sustentam a família há anos. Trabalha há 30, 40 anos. Tudo por causa da pipa. Agora você imagina, esse meu amigo aí, que tem, se eu não me engano, são três filhos, perdendo essa... Perdendo emprego, né? Perdendo emprego, praticamente. Parar de trabalhar, porque não está vendendo. Seria uma boa aí a galera poder ajudar, compartilhar esse vídeo o máximo possível aí. Por favor, dá essa moral aí. Vamos ganhar essa parada aí, mano, que a gente não é bandido, a gente não é ladão, a gente não é vagabundo, a gente não é nada, a gente trabalha, a gente solta a pipa até o nosso lazer, mas isso também é um trabalho pra muita gente. E é isso que conta. Então vamos lá. A gente vai ganhar essa parada aí, meu irmão. E vamos mostrar que a gente tem esforço. Fechou, tamo junto aí, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo, beleza? Compartilha, que é muito importante. E é nóis, hein? É nóis. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Deixa a pipa acabar.